A cada minuto, sobem 10 horas de vídeo para o YouTube, um negócio assim. Então, assim, é uma selva, é uma coisa darwinística intensa de que... Se esses caras estão aqui hoje, é porque, de alguma maneira, o vídeo deles sobreviveu na lei da selva lá e as pessoas se identificaram, que é uma coisa que quem produz profissionalmente não pode se dar ao luxo. Eu tenho que fazer um negócio que faça sucesso e fim de papo. E aí eu costumo dizer para a galera que trabalha comigo, meio papo de treinador de filme americano, vamos, time, que a gente hoje está definindo como a galera daqui 10, 5, 10 anos vai estar fazendo conteúdo digital. As pessoas daqui 5 anos vão olhar e vão falar, puta, o PC foi um cara pioneiro nessa parada, então ele desbravou e ele descobriu que o vídeo não pode passar de 10 minutos e você tem que falar para o seu público, e tudo isso que a gente veio conversando nessa hora e meia aqui. Um cara que me inspirou para caramba para fazer vídeo online, que nem faz mais vídeo online, é o Zé Frank, que ele fazia videolog lá em 2006. E ele tem um vídeo dele que é genial e ele é duplamente genial porque ele surgiu de um comentário de um cara meio zoando ele, o cara fala assim, cara, você está meio caído, você está sem ideia. E ele faz um discurso que, pô, eu guardo literalmente no meu HD até hoje, que ele fala assim, cara, eu fico sem ideia todo dia, porque toda ideia que eu tenho, eu executo. A melhor maneira que você tem de não ficar sem ideia é guardar todas para você e ficar sonhando em como as pessoas vão adorar aquela ideia no dia que você fizer. E o cara que faz três coisas e se dá mal tem três vezes mais experiência do que o cara que não fez porra nenhuma. Então, vai e faz e bota as suas ideias na rua e vê o que acontece depois. Queria agradecer a todos, queria agradecer a organização aí por me convidar para estar com esses caras aqui que eu curto na minha telinha. E a gente vai estar por aí, eu estou aí o dia inteiro e o PC vai agora para o Sexy Time estrear o programa dele. Ah, pedi para você dar uma olhada sensual para todo o público de casa. E obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada.